Será que Selbit não passa de um grande mentiroso que pode estar te enganando com muita sabedoria? Olá pessoal, eu sou o Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. Você está no canal Metaforando, o maior e mais científico canal de linguagem corporal da América Latina. Opa, caramba, falei besteira, cara, não é? É o que acontece aqui agora? O Metaforando é o maior canal de linguagem corporal do mundo. Muito obrigado senhoras e senhores, todos vocês que nos ajudaram nesse tempo todo. Sim, é verdade, Metaforando é atualmente o maior canal de linguagem corporal de todos os canais existentes no planeta Terra, ok? Ou seria a Globoleta? Engraçado, né? Enfim, vamos ter que mudar essa intro aí. Eu estou preparando um episódio especial, um vídeo especial sobre isso, mas já agradecendo vocês. E para fazer esse vídeo ficar mais especial, nada melhor do que analisar um dos maiores mentirosos, no bom sentido, da internet e do planeta. Nosso querido Selbit. Já vale lembrar que se você quer ver mais vídeos como esse, que conquistaram todo o planeta Terra, né? Chegando ao pódio de maior do mundo, onde a linguagem corporal é analisada de forma técnica por um perito facial que é certificado, não é achismo. Se inscreve aqui nesse canal, curte e compartilhe os nossos vídeos. Valeu! E hoje o que a gente vai falar, né? Nesse episódio comemorativo da marca do Metaforando o Maior do Mundo. Bom, muitas pessoas conhecem o Selbit, né? Para quem não sabe, o Selbit é um youtuber, um gamer e atualmente um desenvolvedor de jogos muito famoso na internet, especificamente por conta do YouTube. E acontece que, recentemente, o Selbit jogou muito um jogo chamado Among Us, onde você tem que descobrir, dentre várias coisas, quem está mentindo no jogo, quem é o impostor. E muitas pessoas falavam que o Selbit mente muito bem, né? Ele ganha sempre nesse jogo, ele é um cara, assim, uma figura mítica nesse jogo. E estou eu aqui hoje, então, para analisar se Selbit mente bem do jeito que falam ou se ele não mente tão bem. Vamos dar uma olhada nas partidas dele de Among Us e vamos entender pontos principais ali que ajudam o Selbit a mentir melhor e enganar as pessoas. Claro que nós estamos falando sobre um joguinho nada sério, né? Uma mentira, uma manipulação. Então, nós estamos falando da personalidade dele, mas sim de uma habilidade de dissimulação no jogo online. Mas que sim, você pode pegar essas habilidades e mentir para, basicamente, qualquer coisa na sua vida, se você quiser. Beleza? Vamos lá, então. Vamos dar uma olhada nisso aí. É o 100%, 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 é Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Eu tava indo subindo em cima à direita aqui, eu fui fazer meu teste com o telescópio. Tinha que fazer igualzinho um avião. Eu botei na porra do avião, eu voltei pra trás, o Luiz tava saindo do corpo, ele viu que eu tava voltando e voltou pro corpo, repotou antes de eu chegar na porra do corpo. É o Luiz. Nossa, olha, olha isso, olha o que eu mandei, olha o que eu mandei. É o seguinte, é o Celso, eu tava perto do Mount, aí eu fui e arrumei um negócio. Tava perto de mim? Não, não, lembra que eu arrumei em cima? Você falou, nossa, eu me confundo aqui. Eu arrumei a parte de cima. Eu não vi, eu não vi. Do spawn, eu arrumei em cima, aí você falou, nossa, eu sempre me confundo. Eu desci, eu tava indo pra área. Como que é o minigame de arrumar? Tá, eu acho que é o seguinte, eu posso explicar como é que era o minigame de arrumar? Explique, deixa eu falar, deixa eu falar. O minigame de arrumar era simplesmente assim, era uma alizinha. Você ia de um ponto a outro. Gente, vocês já jogaram esse mapa, vocês podem estar usando o minigame de outro jogo. Eu também joguei a da minha, você desce, sobe, desce, sobe. É a primeira vez, é a primeira vez que eu tô jogando esse mapa. Não é a primeira vez, é a segunda vez. Pelo amor de Deus. É o selbit, é o selbit. É o selbit, é o selbit. É o selbit, é o selbit. Se for o luiz me matar na próxima. É o selbit, é o selbit. É o selbit, é o selbit. Não, mas eu já votei, se for o selbit eu voto no luiz na próxima. Se for o luiz me matar na próxima, sim. É o selbit, pelo amor de Deus. Ah mano, vai se fuder, vocês são muito burros. É o selbit, é o gel. Gente, já aperta o botão rápido, eu tô botando fé que é o selbit, se não for o selbit, desculpa selbit. É o selbit, é o selbit. É o selbit, rapaziada. Eles não falam que não foram eles. Em vez disso, eles acabam atribuindo a culpa a outra pessoa. Ah, o fulano que tava lá, tem que olhar ele, deve ser, deve ser, ah, não sei o que. No caso do selbit, ele faz isso várias vezes nos jogos e até mesmo de forma bem enérgica. Ele chega e aponta e fala, foi o luiz, foi o fulano de tal. E o que a gente entende geralmente, se você pegar lá no livro O Corpo Fala, nos relatos do livro O Corpo Fala, do Pierre Will, do Roland Tampakou, mostra pra gente que quando alguém está sendo enérgico, quando alguém tem a postura mais enérgica, fala alto, verbaliza alto, gesticula, essa pessoa tende a passar a imagem de alguém mais confiante. O cara fala em alto e bom tom. Então o mentiroso pode acabar tendo esse comportamento de sempre, ah, 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 falar mais alto, querer falar por cima de você pra que não dê pra ouvir o que você tá falando e parecer uma pessoa que está falando com confiança. O selbit faz bastante isso, ele eleva a voz quase que não dando pra ouvir o que os outros estão falando. Outra coisa que o selbit faz bastante também, né, quando tá dissimulando um sinal muito característico, é a falta de sincronia entre o visual e o gestual. No artigo Movement with Precise Meanings do Ekman do Freezing É mostrado que quando alguém está dissimulando Uma tendência é não olhar para a direção do que está falando Então se eu vou fazer um gesto ilustrador Por exemplo, eu estou aqui, estou vendo o computador Estou falando com vocês Uma tendência no cérebro é ter essa sincronia Quando eu estou falando algo que realmente é de fato verdade Eu olho para a direção que eu estou apontando Para a direção que eu estou gesticulando o meu gesto ilustrador Em contrapartida, quando eu quero dissimular Uma tendência é fazer o gesto E não sincronizar com o que eu estou olhando Por exemplo, se eu estou na tua frente tentando te enganar A tendência é que eu fico olhando para a tua cara Para ver se você está acreditando na minha mentira Então eu estava lá e aí eu fui para lá Depois que eu vim para cá, entendeu? E o cérebro faz muito isso Ele fica assim, não, não foi, ele estava lá, ele estava aqui, ele estava lá Não, você não vai meter esse louco Ele matou, ele matou 100% Mano, ele matou na minha frente Mano, bastei, você estava comigo Essas são habilidades boas, habilidades bem difíceis mesmo de você conquistar Os mentirosos mais de plantão, vamos dizer assim Geralmente se embananam todos O Celbit consegue cativar muito o pessoal Faz o pessoal dar risada, ele é muito bom Mas teve um fora aqui que ele deu num vídeo que foi bem interessante Ele cometeu um ato falho Ele estava acusando outra pessoa de ter matado E num momento ele fala assim Ele matou, eu matei E ele já troca, ele fala Eu matei, bem rapidinho Ali é um ato falho Foi uma escorregada no tomate, Celbit Ele matou, ele matou 100% Mano, ele matou na minha frente Mano, bastei, mano, bastei Você estava comigo Ele matou 100% Mano, ele matou na minha frente Mano, bastei Você estava comigo Você estava comigo Ele matou na minha frente Mano, ele é muito safado Ele é muito safado Ele é muito safado Ele é muito safado Eu tava indo subindo em cima à direita aqui, ó. Eu fui fazer meu teste com o telescópio. Tinha que fazer igualzinho um avião. Eu botei na porra do avião, eu voltei pra trás. O Luiz tava saindo do corpo, ele viu que eu tava voltando. E voltou pro corpo, ele voltou antes de eu chegar na porra do corpo. É o Luiz. Nossa, olha isso. Olha o que eu mandei. Olha o que eu mandei. É o seguinte. É o Celbit, eu tava perto do Mount. Aí eu fui e arrumei um negócio. Tava perto de mim? Não, não. Lembra que eu arrumei em cima? Você falou, nossa, eu me confundo aqui. Eu arrumei a parte de cima. Eu não vi, eu não vi. Como que é o minigame de arrumar, então? Como que é o minigame de arrumar? Tá, eu acho que é o seguinte. Eu posso explicar como é que é o minigame de arrumar? Explique, não. Não, não, deixa eu falar. Deixa eu falar, deixa eu falar. O minigame de arrumar era simplesmente assim. Era uma alizinha. É bem engraçado também que várias vezes, principalmente quando o Celbit tá dissimulando, ele tem uma tendência a aumentar o pitch vocal dele, né? A voz dele fica um pouquinho mais aguda ali. Isso ocorre às vezes por conta do excesso de adrenalina que acaba enrijecendo a nossa musculatura das pregas vocais. A gente acaba falando um pouquinho mais fino. Você ia de um ponto a outro. É, o Celbit, ele tem uma abordagem muito interessante que dá pra entrar na mente da pessoa, que é o que? A sugestão por meio da repetição. Então, quando ele quer muito alguma coisa, ele fica repetindo, repetindo. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. E acontece que em técnicas de persuasão, né? O próprio Avinua Sapir, do protocolo Scientific Content Analysis, já falava pra gente o seguinte. Quando você acaba criando um gatilho nas outras pessoas, né? Um gatilho mental de dominação, porque as pessoas acreditam na sua habilidade, porque acham que você é engraçado. Quando as pessoas têm um certo respeito por você, é muito comum que elas façam aquilo que você mande. Então é muito engraçado. O Celbit, por exemplo, quando ele quer ganhar, ele fala, é o fulano, é o fulano, vota nele, vota nele, vota nele. Se não for ele, sou eu. Vota nele, vota nele. E ele fala muito rápido, várias e várias vezes. Conclusão, o pessoal acaba acatando o que ele tá fazendo. E ele consegue enganar e ganhar a partida. Mas eu já votei. Se for o Celbit, eu voto no Luiz na próxima. Se for o Luiz, eu vou matar na próxima. Se for o Luiz, eu vou matar na próxima. É o Celbit, pelo amor de Deus. Ah, mano, vai se fuder, velho. Vocês são muito burros. Vocês caem no Celbit. É o Celbit. Gente, já aperta o botão rápido. Eu tô botando fé que é o Celbit. Se não for o Celbit, desculpa, Celbit. É o Celbit. É o Celbit, rapaziada. Por que vocês votaram no Luiz se eles caíram? Não, eu caio na interpretação do Luiz. 10 segundos. Mano, eu quero apertar. Vocês vão apertar. Perdez, vou começar a botar. Tem que consertar. GG. Vamos, Josi! Uma coisa que o Celbit faz muito, e isso é um sinal muito específico de pessoas que conseguem mentir bem, que são bem simpáticas, cativantes, é o Dupe in the Light. Dupe in the Light é descrito ali no livro Telling Lies, pelo psicólogo Paul Ekman, com uma sensação que o mentiroso tem que ele tá conseguindo enganar os outros, né? Quando alguém consegue dissimular e sente que a mentira tá funcionando, é comum que essa pessoa abra um sorrisão de satisfação, né? Estou conseguindo enganar vocês. E o Celbit, após suceder numa mentira, faz isso com certa frequência. E lembrando que se você quiser aprender a detectar microexpressões faciais e entender tudo que as outras pessoas à sua volta estão sentindo por meio da análise facial, sendo o meu aluno, você pode se inscrever no meu curso Detecção de Microexpressões Faciais DMF pra se inscrever. O link tá aqui na descrição. Corre lá e garante sua vaga. Nossa, não tem nem como ele quer se defender. É, ele quer dizer, você quer tentar se defender, mas você matou na frente de Ivan Luiz, velho. Tá, isso que o Celbit faz é muito, muito, muito inteligente e mostra que nesse jogo ele sabe mentir, sabe enganar muito bem. O cara é fera. Basicamente, existem algumas capacidades do mentiroso que são se concentrar na história falsa dele, pensar na forma que ele tá se controlando pra não entregar nenhum sinal e em contrapartida é checar se ele tá conseguindo dissimular, checar se as pessoas estão acreditando na história dele. O mentiroso conseguir fazer essas três coisas numa tacada só é um trabalho, assim, bem exímio. E o Celbit, o cara consegue fazer isso, cara. Não dá pra entender. Tem um momento aqui no jogo que eu tava vendo que basicamente ele faz uma pergunta aberta, né? Fala assim, você quer tentar se defender, se justificar? Ou seja, ele já tá fazendo uma pergunta aberta, tirando o foco dele pro outro. Ou seja, ele fez uma pergunta aberta, já culpando o outro. Olha o mix de habilidade de dissimulação. Inclusive, esse tipo de ação que ele tá fazendo chama-se S2, é o código no protocolo de scans, né? Manobra evasiva. Ele tá colocando uma pergunta na situação e tirando as perguntas que poderiam ser direcionadas a ele. Em contrapartida, ele já está rindo e fazendo uma afirmação. Porque você matou na frente de todo mundo. Ou seja, olha só. O cara já conseguiu controlar o emocional dele ali na hora, conseguiu criar uma situação onde culpa outra pessoa e conseguiu tirar o foco dele e ainda assim tá percebendo a reação dos outros ali. Então, esse tipo de abordagem do selvo te mostra que o cara tem que ficar esperto com esse camarada aí porque o rapaz só pode ser o Kira. Bom, pessoal, nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Compartilha o vídeo, clica em gostei, se inscreve no canal caso não seja ainda inscrito. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho